Vai começar, quem começa batendo é o time do Cachoeirinha com ele, a Fera, Jeta Show, ali o João Paulo, vai começar a batida dos pênaltis, a batida de pênaltis decisiva para consagrar o campeão do Campeonato de Vendorão do Rocho, aqui o Jeta e o João Paulo, bate as novas, está autorizado o Jeta, partiu o Jeta, partiu o Jeta, gol do Cachoeirinha, ele vai lá dar o seu apoio para o Mikael, e agora já vem ali o Marquinho, aí Jeta gol, e agora o Marquinho do Santa Cruz, Cachoeirinha, abre o placar, e agora com ele Marquinho, do time do Santa, com a sua primeira cobrança, tudo certinho, tudo ok, está o perifado Marquinho, batiu o Marquinho, batiu o Marquinho, bateu, pega, persegueu o Mikael, recebe ali o carinho de João Paulo, e agora chegou o Alisson, Mikael costuma pegar pênalti, e Alisson está autorizado, autorizado o Alisson, João Paulo, bateu o João Paulo, e Alisson, Alisson faz o gol, e se, e se, e se, o Zezinho perder, o Cachoeirinha já se consagra campeão, mas tem Zezinho, não está nada perdido, Zezinho está, Zezinho está preparado, Mikael também, e vai autorizar o árbitro, batiu o Zezinho, batiu o Zezinho, bateu, golaço, e agora já vem ele, Clebson, se fizer, o Cachoeirinha é campeão, se fizer, o Cachoeirinha é campeão, ali o Clebson, recebe a bola com carinho, já vem ali o Clebson, coloca a bola com carinho, na marca penal, João Paulo, partiu o Clebson, está autorizado, partiu o Clebson, partiu o Clebson, João Paulo, João Paulo, defende, e coloca fogo no jogo, agora é o Mico Preto do Santa Cruz, tem que fazer para continuar na briga, chegou o Mikael, chegou ali o Gil Paulo, conversando com o Mico Preto, tem que fazer para continuar na briga, partiu o Mico Preto, está autorizado, Mico Preto, Mico Preto, gol mafo, um e um, o Santa Cruz está no jogo, com uma defesa, espetacular, de Mikael, e outra defesa, o meu nome, espetacular, onde João Paulo, receba ali agora, ele, e o Alexandre, o time do Cachoeirinha, João Paulo está vivo no jogo, já fez uma defesa que colocou o seu time na briga, Isso é campeonato Do veterano do rancho Isso aqui é M30 O canal do esporte Está atualizado aqui O cachanharia com o Alexandre Partiu Alexandre Colasso É um e um Quem vem agora? Quem vem? Quem vem? Já viu Chiola Tem que fazer para deixar o Santa Cruz na briga Miquel já está lá Bate no peito Chiola está Está pronto, preparado Na distância da bola Chiola do Santa Cruz Partiu Chiola, está autorizado O Chiola partiu Chiola Na torre E com isso O cachanharia É campeão Do campeonato do veterano do rancho Se abraça ali o cachanharia O Jeta O Del Mais uma vez O Cacau Do rancho Mais uma vez Eu sou farda É isso aí Todo mundo se cumprimenta O cachanharia Se consagra campeão Fala aí meu garoto Eita meus amigos É isso aí Eu aqui O Cacau Quatro titos nessa arena Quatro titos Três com o Corinthians E hoje com o cachanharia É o rei do campeonato Então É o rei da arena Eu acho que é o outro jogador Que tem quatro titos aqui nessa arena É o rei da arena Parabéns para o cachanharia Pela beleza Na vitória dos pênaltis Se consagra campeão Do campeonato do veterano do rancho Edição 7 Aquele abraço Tchau E obrigado Se inscreve no canal de 30 Deixe seu like Deixe seus comentários E ative o sininho Deixe lá o seu comentário Dizendo o que vocês Acham do nosso canal Para cada dia mais Vemos a melhorar Valeu Aquele abraço